Minutos de Sabedoria Número 84 Mantém elevado o seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor nada teme. Arrosta todos os vendavais da vida com um sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer. E você estará se tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação.